E hoje vamos preparar comidinhas para o piquenique, porque as meninas amaram tanto o piquenique da semana passada que vamos ter um novo piquenique hoje, por isso eu estou pegando aqui na geladeirinha presunto e mozzarela Então os lanchinhos do piquenique de hoje serão bem práticos e eu vou preparar mini sanduichinhos com pão de forma amanteigada Pãozinho amanteigado é muito mais gostoso, tá vendo? Ele vem até assim ó, mais amarelinho, tá vendo? E vamos fazer mini sanduichinhos porque também fica mais prático na hora de comer Então já peguei os pãezinhos e vou até pegar o pãozinho, que aí a gente já deixa aqui O que nós vamos fazer? Vamos pegar uma faquinha e já vamos cortando assim ó, os pãezinhos Então vou cortar o pãozinho em quatro pedacinhos, o que vai formar quatro sanduichinhos, ó Aqui, na verdade com uma fatia você faz dois, tá vendo? Assim ó, bem aqui desse jeitinho, ó Daí eu vou cortar os pãezinhos primeiro e depois a gente já corta também os pedacinhos aqui Pra montar os sanduichinhos Então como vocês podem ver ó, não tem muito segredo Já peguei aqui, deixei os presuntinhos já cortadinhos ó A gente vem aqui e coloca uma fatia de mozzarela e vamos colocar também uma fatia de presunto Vou fazer ó, lanchinhos bem simples e fáceis, olha só Já fica bem gostoso, vocês também podem passar maionese, fica muito gostoso, manteiguinha Vou pegar aqui o pedacinho que eu já deixei cortadinho, ó Mas aí lembre-se de levar sempre em uma vasilha que mantenha, né, refrigerado, tá bom? Senão estraga E vou preparar agora uma receitinha doce bem gostosa Que é claro, vai levar chocolate Então vamos usar aqui ó, achocolatado Então como eu disse, a diquinha de hoje são receitinhas básicas, fáceis, rápidas e gostosas pro piquenique Estou usando aqui 3, 4 colheres de achocolatado pra nossa receitinha Então peguei todas as coisinhas que eu tinha em casa pra preparar delícias para o piquenique de hoje Vou colocar também creme de leite Então ó, vamos raspar aqui o botinho, tudinho pra não sobrar nadinha Assim E vamos usar também o leite condensado Então ó, 3 ingredientes pra fazer aquele pavêzinho de chocolate que todo mundo ama E eu vou bater na batedeira pra ficar bem cremoso e gostoso Nossa batedeira já está bem aqui Então ó, vou encaixar aqui Prontinho E a gente já coloca para bater Prontinho, deixa eu passar pertinho pro ladinho de cá E a gente deixa bater bem Até misturar todos os ingredientes E meninas, olha só o tamanho dessa delícia Então vamos esperar terminar de bater E já peguei este potinho aqui Que eu gosto de levar ele pro piquenique Ele é muito bom, tem tampinha Pra gente poder colocar a nossa mousse Ela precisa ficar na geladeira Até a hora do piquenique Porque eu quero que dê o tempinho certinho Ó, deixa eu tirar aqui Para que ela congele bem Fique no ponto certo Olha só que delícia Então vamos colocar Eu vou deixar a nossa mousse lá no freezer Até a hora da gente ir para o piquenique Ó, pra que ela possa endurecer bem Então aqui Eu vou levar ela destapada Tá? E depois na hora de sair A gente já tapa Então aqui vai para o freezer Então meninas, aqui ó Nós vamos deixar a nossa mousse, tá? E eu peguei assim uma tampinha transparente Só pra deixar por cima Pra não ficar assim descoberto de tudo E aqui nós já podemos deixar e fechar bem direitinho a nossa geladeirinha E a gente já aproveita que aqui no forno, ó Tem o nosso bolinho de cenoura mesclado com chocolate Então vou tirar E aqui está o nosso bolinho, ó Bolinho de cenoura bem gostoso E eu coloquei no fundo da forma um pouquinho de achocolatado Pra ficar aquela coberturinha de chocolate bem gostosa Então, ó Vamos desenformar pra ver como ficou Pronto Agora sim Olha como fica quando a gente coloca Tá vendo? Um pouquinho de chocolate Fica maravilhoso Então, ó Já que o nosso bolinho Olha que bolinho fofo Hum, que delícia Então meninas Quando é piquenique assim, ó Fica super prático a gente já deixar os bolinhos assim, ó Todos já partidinhos Porque aí eu já vou arrumar a cestinha, né Já separei vários sucos Essa semana eu não vou fazer o suquinho Já vou levar o suquinho na caixinha Que vai ficar bem mais fácil Então agora que já está tudo picadinho, ó Já separei essa vasilhinha transparente Pra ir colocando os pedacinhos de bolo Então a gente coloca assim Vou separar um pedacinho Pra Olivia que me pediu um pedacinho Ela vai fazer um lanchinho antes de ir pro piquenique Porque é muito gulosa essa mocinha, não é? Aí a gente pode deixar, ó Tudo separadinho bem aqui Então a gente coloca aqui Pronto Daí ficam uns pedacinhos de bolo, ó Todos aqui Assim Tá? Então já separei essa vasilhinha para o bolinho Lembrando que tem os nossos sanduichinhos aqui também, ó Olha o tamanho do pratinho Que a gente fez de sanduichinho Bem gostoso com pãozinho amanteigado Que é uma delícia Aí, pra levar o sanduichinho Eu peguei este daqui, ó Este potinho de sapinho Ele já tem essa divisória e fica mais fácil Pra poder levar Então eu sempre coloco o lanchinho aqui pros meninos E é super ótimo A gente coloca assim, ó Dois em dois aqui Colocamos um aqui E um do ladinho de cá E ó, vai fechar Tá vendo? Vem assim, ó Organizadinho Esse aqui ficou um pouco inclinadinho Mas não tem problema Vai dar tudo bem certinho Tá vendo? Ah, e a nossa mousse também já ficou prontinha E aqui já está a mousse Capadinha Tá vendo, ó Como ela ficou E eu vou tirar um pouquinho Também pro lanchinho da Olivia Bem pouquinho Não vai fazer diferença Porque tem um montão aqui Esse potinho é bem grandão Olha a consistência Como fica Eu gosto de bater na batedeira Porque fica assim Toda airada Cheia de bolinhas Ó Deixa tudo bem mais gostoso Tá vendo? Olha a consistência aqui Delícia Essa daqui Eu vou experimentar na colherzinha Muito gostoso mesmo Então ó Já vai ficar tapadinho Vou deixar na geladeira Até a hora de a gente levar Para o piquenique Tá bom? Então já separei tudinho Pro piquenique Também separei ó Caixinhas de achocolatado Prontinho pra beber E separei alguns suquinhos Então ó Vamos montar Essa cestinha E já já A Olivia já faz o lanchinho dela E nós temos aqui ó Nossa cestinha favorita De piquenique Porque Nós já sabemos Quando tem essa cestinha O piquenique vai ser Grandão Porque cabe um montão De comidinha Então vou começar Com as comidinhas Que eu preparei O bolinho Também vou colocar O sanduichinho Vou colocar aqui Na parte de cima Também quero ver Se cabe aqui no cantinho Ó A nossa mousse Tá? Separei ó Os suquinhos Então tem suquinho Prontinho Para beber de laranja Tem saborzinho De morango Também A gente coloca Em pézinho Aqui do lado Temos também Aqui ó As caixinhas De achocolatado Prontinho Pra beber A gente já coloca Aqui embaixo Também Precisamos organizar Tudinho Para caber Bastante coisinha Aí do ladinho De cá A gente coloca Mais um pouquinho Também separei Biscoitinhos Tá? Biscoitinho crocante De chocolate Aqui é muito gostoso E temos mais caixinhas De suquinho Resolvi levar Essas duas de uva Aqui Que são maiores Então vai caber melhor Também Um biscoitinho Bem grandão E mais uma caixinha De suco Porque hoje ó Tem um salzinho Maravilhoso Tenho certeza Que as meninas Vão correr Muitão Então vai dar Aquela cedinha Ó Então aqui está Tudo preparadinho Claro que sempre é assim ó Um ladinho da cestinha Nunca fecha Mas o outro ó Tá todo organizado Tá bom? Então nossa cestinha De piquenique Já está montada Vamos fazer um lanchinho Antes de sair E já já Teremos muito piquenique Muita comidinha E brincadeiras também Filha Trouxe pra você Um lanchinho Bem gostoso Antes do piquenique Então ó Vamos comer um pedacinho De bolo maravilhoso Hum? Vamos, vamos, vamos Hum! Que gostoso Quero mais Hum, mamãe Esse bolinho Tá maravilhoso Foi o bolinho Que a mamãe preparou Para o piquenique Nami, nami, nami E agora Vamos experimentar Também essa delícia Dessa mousse Rápida Bem delícia Que a mamãe Também preparou Para o piquenique Ai, o piquenique É a melhor coisa Do mundo Hum! Que delícia Mãe Hum, mamãe Filhinha Você tá com um bigodinho De chocolate É porque tá muito Muito gostoso Eu quero mais Mamãe vai pegar Mais pra você Então Olha que delícia A mamãe também Já experimentou E amou Eu também Amei 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 O link Dá para o seu divertido De motão Bom, meninas O vídeo assim acabou Mas é divertido Não Porque amanhã Tem vídeo novo Aqui no canal Então se você ainda não Esquita Quero aqui embaixo Deixe seu gostei Bem grandão Amanhã a gente Vem aqui Para poder comer E ficar de motão Mãe cabecinha de coração Tchau, tchau 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 Tchau